Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15,00, está ali R$16,00 até R$17,00, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50,00. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí para R$100,00, R$1.000, chega até R$300,00, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meia oito, eu estava violente, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica com o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me enviar pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui brinde especial. Link do seu perfil do CSGonet aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu estou fazendo esse tutorial de compreender porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara. Deposito aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dólar, skin de CS. Tem Bitcoin aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então, você, WebMoney, você escolhe ali que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Pô, vai lá, bora lá. Aproveitar a promoção aí da Atherys, 200 primeiros. É isso, bora lá, hein. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje, mais um dia aqui na série da Maratona Testando Caixas. E hoje a caixa que vamos testar é a caixa da Shattered Web. E, mano, a série testando caixas aí, está na Maratona Testando Caixas. Vai sair 50 caixas testadas aí do site aí. Caixas que, normalmente, o pessoal não gosta de abrir muito assim, porque não conhece. Não vem ninguém abrindo e eu vou testar essas caixas. E bora lá, então. Caixinha de Shattered Web. Eu vou abrir muitas delas aqui. E vamos ver como que está. Por enquanto, não prejuízo. Pegamos uma skin vermelha de começo já, bem legal. Não que seja muito cara essa skin vermelha, mas é linda, né, cara? E essa caixa aqui, ela tem bastantes skins bonitas. Tipo a Archwolf, a Hot Rod, o Contenite Bridge, Decimator veio aqui, ó. E a Decimator ela pode vir bem cara, pra falar a verdade, mas veio bem barata. Mano, o que eu quero... A Colônia também pode vir bem cara. Da Colônia pra frente aqui, praticamente, é Profit, paga a caixa. E algumas paga até mais. Tipo a Stalker, a... É, viu? Essa daqui também paga, essa Neon Ply, eu não sabia. 5 doninho. Aí provavelmente ela deve ter vindo também, Star Trek, alguma coisa, cara. Pra ter vindo tão cara. Lembrando a vocês, código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí, mano. Utilizem pra ganhar uma indizão. A Bloodshot é cara. Ela... Ah, veio o veterano de guerra. Ela é bem cara, nova de fábrica, é cento e poucos reais, cara. Ou é duzentos e poucos reais, não lembro agora. Vamos ver... Cara, essa caixa tá vindo bastante skin rosinha, roxa e vermelha, né, cara? Rosinha, vermelha, tá vindo bastante. Não tá tão ruim, mas tá dando prejuízo. 6 aí, ó. Vem a Bloodshot carinha, 10 dólar, Profit. Lembrando que a gente começou com 250, tem que ter mais que isso no final pra ter sido Profit, beleza? Embarga, sem embargo, tem cara de ser cara. Não. Ó, vem uma Hot Rod, uma Bloodshot, uma Decimator. Tá. Opa! Uma Stalker de 33 dólar. Profit demais, cara. Isso paga... Sei lá, cara. Paga quase... 16 caixas. E... Não Ply, Bloodshot... 6, 5, 13, 90. Tá. Deu ruim. Mais 4. 14. É. Tá. Foi um Profit bom. Mano, mas eu não sei, cara. Sinceramente, essa MP7 aí... Não sei, essa MP7 já tinha que estar bem certo, mas é que não é de fábrica, cara. Não era pra ser tão cara. Tá. 7, 18. Beleza. Opa, o cara ganhou uma Edge Fire no upgrade. Vamos ver. Tá, agora... Nossa, essa abertura aqui é pra ripar, velho. Esse tipo de abertura aqui é pra ripar, ó. Perdemos 6 dólar. Vamos ver uma Continente Bridge pra gente. E uma Stalker, não. 146. Tá. 8. 12 dólar. Veio uma Hot Hot de 10, porque senão... Era um prejuízo monstruoso, cara. Momentamente Bridge. Isso foi um prejuízo monstruoso. Sem dúvida. É... Começou a dar ruim essa caixa, hein, guys. Não sei se a gente vai ser nenhum profit nessa caixa. Será que vamos? Eu gostei. Vou fazer certeza pra vocês. Essa caixa pra mim, ela é boa. É boa pra caramba. Mas... Pra quando você não vai abrir muitos, tipo... Pode ver que no começo começou a dar bem bom pra mim. Ó, tá dando bom. É uma caixa boa. Eu recomendo abrir ela. Mas não precisa abrir muitas também, igual eu tô fazendo, né, cara. E eu tô fazendo isso só pra testar. Não tem porquê abrir tantas e tantas caixas. Vamos ver... Vamos ver... 6 e 12... 3 e 70... Decimator... 3 e 25, beleza. Mais 4. 2... Tá. Beleza. Prejuízo. Prejuízo. E, guys, eu vou gastar 200 dólares nela. Eu não vou gastar mais do que isso, porque fica um valor praticamente abrindo 100 dela, beleza. Vou deixar 50 dolinho guardado aqui. E... É como se a gente tivesse abrido 100 dela, beleza. Aqui ela é 2 dolinho. 200... 100 gachinhos. Opa, caiu o microfone. Vamos ver aqui quanto deu, velho. 200 dólares gasto, ganhamos exatamente 216. 99 caixas abertas, então foi Profit. Então a caixa da... Da... Está legal, sim. Dá pra abrir. Pode abrir aí. Então não abre muita delas. Esse foi o texto da caixa da Tela de Web. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Boa sorte aí no sorteiozinho. E, manos... É... Quem puder deixar o like aí e se inscrever, agradeça a nós. Valeu!